Se você é médium iniciante, então deve tomar certos cuidados no meio do caminho. Quando alguém tem a habilidade de se comunicar com espíritos, chamamos essa pessoa de médium. Mas, atenção, o médium não deve se envaidecer, ficar orgulhoso demais por isso. Ele não é mais especial do que qualquer outra pessoa no centro espírita. Se o médium começar a querer tratamento especial, é um sinal de que está ficando muito orgulhoso, o que pode abrir caminho para problemas espirituais. Se durante uma comunicação espiritual o espírito mencionar que o médium precisa de algo especial, os responsáveis pelo grupo devem analisar com cuidado. Muitas vezes é um alerta de que algo não está certo. O médium pode estar sendo influenciado por seus próprios sentimentos ou por espíritos perturbadores. Lembramos que, além da ajuda de um médium mais experiente, é fundamental que o iniciante busque a orientação de um guia experimentado, um espírito esclarecido que queira ajudar no desenvolvimento da mediunidade. Para atrair esse guia, o médium novato precisa mostrar boas intenções, sinceridade em servir, desejo de acertar e amor pela causa espírita. Os espíritos amigos observam, e quando percebem o esforço sincero do médium em contribuir para o bem, oferecem ajuda mais próxima. É como se eles dissessem, esse médium está se esforçando, vamos ajudá-lo mais de perto. É comum que os espíritos que se oferecem para ajudar os médiums já tenham sido médiums em vidas passadas. A afinidade entre as ocupações dos homens e dos espíritos é natural. Por exemplo, um médico encarnado atrairá o apoio de um médico desencarnado. Isso faz sentido, não é mesmo? Então, é importante que o médium conte com a orientação de espíritos que entendam de mediunidade. Ter um guia experiente é valioso para evitar complicações no desenvolvimento mediúnico.